E eu não sei porque causa tanto frissom naqueles que são contrários a uma ideia tão simplória de informar alunos deveres ou direitos, algo que não se podia imaginar que algum educador lutasse contrário a isso. Eu honestamente acho que todo educador, um dos pilares da educação é informar garantias de direitos e deveres de cidadania. Aqui é o primeiro episódio fático que a gente encontra que educadores não querem que se informe um banner de maneira pública, explícita, deveres ou direitos. É algo que eu não consigo entender a que ponto chegou alguns educadores neste país. Mas respeito, nós estamos num país democrático, aqueles que pensam contrários, eu tenho convicção de que essa comissão, a cada passo que dá, a cada convidado que vem, que expõe contrária ou favoravelmente suas opiniões, a gente vai chegando à conclusão de que a gente precisa de maneira urgente. Eu, que diariamente recebo pais e alunos, em especial no meu estado, de um colégio, que eu acho que é um dos poucos estados ainda, salvo engano, único, que tem colégios federais. Nós temos nove unidades do Pedro II, que é um colégio federal, que tem a pressão de recebê-los diariamente, via WhatsApp, no meu escritório, quando estou no estado, o desespero de pais por verem seus filhos sendo doutrinados, muitas vezes constrangidos dentro de sala de aula, filhos que realmente, naquele colégio, eu fico e gostaria de dar um troféu de heróis para os pais que mantêm seus filhos, mas não os mantêm ali porque tem opção, porque tem opção, presidente, de fazer e colocar seus filhos numa escola particular. É porque o ensino público é o único vanguarda que eles encontram. E a tradição do colégio Pedro II, no meu estado, é algo histórico, fundado por D. Pedro, é algo que deixa a gente, cada dia que passa, e que eu vejo os depoimentos pedindo, e sei que não é salutar, até porque aqueles que são contrários ao projeto vão dizer que nós demos celeridade ao mesmo, mas eu acho que esse projeto tinha que ser aprovado para ontem. Quanto mais nós ficarmos debatendo e discutindo aqui, nós só vamos amadurecer a necessidade que isso seja feito para ontem. Nós não suportamos mais. As crianças e adolescentes, que são os únicos, os únicos que sofrem por causa dessa doutrinação que é praticada, sim, nas nossas escolas públicas, nas nossas universidades, aí já não são mais crianças e adolescentes, mas, em especial, nas nossas escolas públicas, precisam, para concluir, senhor presidente, precisam se livrar da chaga e da praga chamada doutrinação. Muito obrigado, senhor presidente.